E aí, eu sou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Uhul, oh boy, oh E aí, amiguinhos, bem sim, é o que vocês estão vendo O Draconic Diagrama é secreto Uhul, isso mesmo Draconic Diagrama é secreto, é secreto, é secreto A gente quer o secreto também, Masterpiece Caralho, Konami Uhul, ah, Konami Todos os Tridraicos são Ultras A Spell é Ultra, um Spell e uma Trap é Ultra Outras duas são comuns Temos o... Esse carinha que ninguém usa, que foi o barulho aqui Não, obrigado Esse cara aqui que é Ultra, que ninguém usa A meninazinha aqui também é Ultra, que ninguém usa O Campo Secreto O Maat e o Calamidades, que a gente já sabia, que era super O Masterpiece Secreto A Spell Ultra A Trap Ultra E cada um dos Tridraicos são Ultras Isso deixa eu dar com quantas cartas Duas Secretas, né Duas Secretas, duas Super Se você quiser levar em consideração isso Duas Secretas Uma, duas Três, quatro, cinco Seis, sete Ultras Quantas Ultras tem na coleção? Pera aí, deixa eu dar uma olhada Quantas Ultras tem na coleção? Maximo Crisis São... Dez... Meu Deus Eles realmente Pegaram Dez Quer dizer, sete slots Dos dez Patrulha Direita Um, dois Três, quatro, cinco Seis, sete E tipo, a gente já sabia de alguma Ultra que tinha Sete, oito Não, a gente já sabia isso daqui Então A Full Army é uma Então isso deixou Isso deixa a gente com duas Ultras sobrando, tá ligado? Tipo Toda box que tu vai comprar vai vir um Tridraico Ultra Mas tipo, o campo Cara, esse campo vai ser Vai ser muito caro Esse campo vai ser muito caro Esse campo vai ser muito caro Esse campo vai ser muito caro O Masterpiece não tá nem tanto Vai ser um secretazinho mais ou menos Mas tipo Uff Meu Deus Ainda bem que eu tô meio que desistindo Pra ir pro Nacional, né? Porque Uhul Uhul Então é isso, amiguinhos O link aí vai tá na descrição Pros dois postos da Konami Se você quiser ler aí Fica à vontade Uhul Então é isso Queria agradecer a todos que a gente entrevista agora Se possível Dá aquele like Pra um marotozinho Que ajuda demais na divulgação do vídeo do canal Então é isso Valeu, falou e até Até mais